Há alguns problemas que alguns jogadores levantaram em relação àquilo que eram os trabalhos da seleção. Há dois jogadores que já o sabíamos, o André e o Gaspar, por motivos profissionais. Infelizmente, o nosso governo não nos ajuda nessa questão das requisições, da facilidade para que essas pessoas possam sair do seu emprego e representar o país. E, portanto, sabíamos que era muito difícil ter o Gaspar nestes dois meses e meio que tínhamos de competições. O Gaspar assumiu vir para o operamento europeu e, obviamente, nós aceitamos todos os problemas e são mais do que válidos e justificáveis. Obviamente, temos que ter alguém para substituir o Gaspar. O André Lopes também alugou problemas pessoais e familiares, também perfeitamente compreensíveis. E, portanto, eram dois jogadores que já no primeiro contacto que tivemos com eles no operamento para o Campeonato do Mundo fiz informar o grupo e fiz informar eles próprios que contarei com eles nem que fosse para o operamento europeu. E, depois, tudo aquilo que queremos fazer em termos de renovação faríamos na Liga Mundial. E, portanto, é o que vai acontecer. Felizmente que já apareceu o que foi o Miguel. E apareceu muito bem e, portanto, é mais uma solução muito válida e que, de facto, foi uma mais-valia para nós. mais um jovem a aparecer. O João Oliveira é, pela certa, a oportunidade para ele agarrar e eu estou convencido que vai ser um momento importante para ele. e ele vai, certamente, crescer aqui e vai dar o salto que precisa. Os objetivos têm que se manter. A mentalidade tem que ser sempre ganhar e isso tem que ficar sempre presente, digamos, naquilo que é a forma de trabalhar e as ideias de todos os jogadores e de toda a equipa. Estamos a falar de Portugal. Uma seleção que, de facto, tem o prestígio que tem. Tem, de facto, o nome a defender e eles vão fazer tudo, nós vamos fazer tudo para honrar o nome da nossa seleção e do nosso país. Agora, temos que ser realistas. Nós vamos com os jogadores que nem sequer jogam nos clubes, que eu não percebo. Não percebo como é que há três, quatro jogadores que estamos a jogar na equipa base e não jogam no nosso campeonato. Mas, pronto, isso são outras coisas que não queria nem ter muito, mas o que é certo é que são os jogadores que têm valor e nós vamos querer aproveitá-los. Mas também sabemos que é um processo que demora o seu tempo e as dificuldades vão aparecer, como é óbvio, mas acredito que com a Liga Mundial vamos afinando a máquina e as coisas vão surgindo com a qualidade que nós trabalhamos e procuramos. Este fim de semana Portugal vai defrontar a República Checa, que ainda recentemente garantiu o apuramento para a fase final da Europa. O que é que se pode esperar de um adversário desses? Dificuldades, como é óbvio. E os jogos que já temos e que já vimos, de facto, é uma equipa de excelente nível e que certamente vai querer o mais longe possível na Liga Mundial. Assim, juntamente com a Holanda, nossos grupos, penso que são as equipas que tendem em conta aquilo que são as seleções mais antigas, que apresentam um número, digamos, de jogadores que se repetem em termos de convocatórias e que querem, querem o mais longe possível e que vão ser duas equipas muito difíceis. Especificamente, falando da República Checa, quais são os pontos fortes desta adversária? Olha, aquilo que deu logo para destacar foi precisamente o serviço. Eles têm quatro jogadores da equipa base de suspensão muito forte, um serviço muito pesado e foi isso precisamente que nós tivemos dificuldade nos jogos com a Finlândia. Em particular, no jogo com a Finlândia, em casa, onde de facto cometemos alguns erros, mas que acima de tudo foi mérito da equipa da Finlândia, que tem um serviço fortíssimo, um serviço extremamente pesado e que nos criou muitas dificuldades. E que a Checa apresenta um serviço muito semelhante também e que certamente nos verão causar problemas. Mas acredito que com o trabalho que vamos tentar superar e vamos tentar atenuar um bocadinho aquilo que é este ponto forte da República Checa. Obviamente que tem outros. Sendo uma equipa alta, o alcance, nomeadamente o ataque, é um alcance muito, muito, muito alto e que, portanto, vai ser outra arma que eles vão nos apresentar e que vamos ficar lá na forma Travalos, logo no Bloco, tem que ser logo aí.